Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e dessa vez a gente volta pessoal, a gente volta com mais uma parte do nosso queridíssimo Silent Hill 1, cara, jogo mais do que especial pra mim, garanto que pra vocês também. E vamos que vamos cara, pessoal, vamos dar um rolê do caramba, tá? O nosso objetivo primeiramente é chegar lá na delegacia, todavia teremos que passar por alguns locais, fica a dica pra todo mundo, aqui do meu lado direito tem um posto, e nesse posto pessoal, se não me engano, a gente pega gasolina ou uma serra elétrica, eu não tenho certeza, mas assim que vocês zerarem o game, vem aqui, dá uma olhada, tá? Porque é divertido, eu me lembro que era bem divertido e que valia muito a pena, tá? Primeira coisa de tudo também, por que eu falei primeira coisa duas vezes? Não faço a mínima ideia, mas enfim, vem aqui e pega esses dois itens, putz, preciso nem falar que é de suma importância, né? Ah, aqui do lado esquerdo já não tem nada, se bem me recordo, nem vou olhar. E vamos que vamos, pegamos uma chave ali que ainda não usamos, usaremos ela agora. A ponte tá alta, teremos que descer a ponte, e pra isso teremos que utilizar a chave aqui no segundo andar, aliás, no primeiro andar e no 2F, tranquilo? Beleza, aqui também vai ter alguns itens, passaremos na delegacia, e na delegacia, pessoal, teremos alguns outros itens também, incluindo munição, velho. Ok, aqui tá um localzinho pra você salvar, se quiser salvar, salva, eu não recomendo, tá? Daqui pra frente é bem suave, vamos dar uma olhada aqui nos itens então, itens portugueses, like a boss, né? Enfim, drawbridge key, inglês, excelente também. A máquina está operando, você quer apertar o interruptor? Sim. Nossa, vocês conseguem ver a ponte lá, o fundo, velho, que ridículo essa animação, né? Mas, logo, logo, vai ter uma animação que, na primeira vez que eu vi, meu nariz sangrou, velho, de tanto que eu fiquei emocionado. Muito boa, de verdade, tá, pessoal? Muito boa mesmo. Iremos encontrar o Dr. Kaufman. Não me falha a memória, é esse o nome. E esse Dr., ele tem alguma importância, tá, no final do game. Bom, pessoal, a dica aqui é, venha do outro lado, porque... O quê? What? What? Isso, aqui vai ter um esqueminha, da gente descer e vai ter munição ali embaixo também. Então, interessante que você venha pegar essa munição aqui. Ok, vai lá, Harry. Tá, câmera, ajuda aí, mano. Mano, cadê a munição, velho? Jurei que a munição estava aqui. Só que não. Enfim, beleza, deve estar aqui, então. Tá, tá aqui. Boa. Cara, eu sempre achei que era uma de um lado e outra de outro lado. Mas, enfim, tudo bem. Se não me engano, seguindo por essa rua do lado esquerdo, vai ter DRH? Delegacia, sim. Vai ter a delegacia ali, sim. Então, vamos lá. Cara, vai aparecer um inimigo novo. E, Harry, não para nessas ocasiões, sua lontra. Ai. E esse inimigo novo é bem chato. Olha, ele é forte. Ai. Harry. Ok. Entrem aqui, cara. Nem dê moral pro malucão ali fora, tá, pessoal? Nem dê moral. A dica é, corra dos inimigos, velho. Esse negócio de peitar, na boa, mata pessoas. Bastante munição, como eu disse pra vocês. Ali dentro também vai ter mais munição. A porta do lado direito tá trancada. Não sei se tem como abrir ela. Nunca consegui. Aqui vai ter munição. Deixa eu dar uma olhada nesse armário. Nada útil. Um local de salvar, tá, pessoal? Quem quiser dar uma salvada, salve. Aqui munição de shotgun também. Ok. Há algo nisso. Produto disponível somente em algumas áreas de Silent Hill. A matéria-prima é Cláudia Branca. Traduzido o nome da flor. Que ridículo. Uma planta rara na região. Manufaturado aqui? Negociante? Fabricante? Ok. Tranquilo. Tem um bilhete aqui em cima da mesa também. Quem quiser dar uma lida, lê. Ao memorando na mesa. O legista se o invocou. Dificilmente o oficial Gutti, sei lá, foi assassinado. Parece que morreu naturalmente. Mas registros médicos mostram que Gutti não teve nenhum sintoma. Não teve sintomas anteriores. Mas, cara, que português ridículo. Vou até parar de ler. Enfim. Enfim. Como eu disse pra vocês, portas trancadas, tá? Nem adianta ficar olhando. E vamos que vamos, velho. Vamos fazer a boa. Vamos, primeiramente, fugir do inimigo. Mano, o cara geme, velho. Que horrível isso. Enfim, dá uma olhada aqui no mapa. O hospital lá embaixo. Então, vamos que vamos. Cara, olha que gemido horrível, velho. Normalmente eu deixo o som do game bem alto pra vocês, né, pessoal? Mas é que vocês têm que sentir esse terror. Mentira. É que eu quero que vocês escutem tudo que eu estou escutando também. Inclusive esses gemidos ridículos, né? Normalmente eu vou dar uma olhada no mapa. Ótimo. Tem esse poste aqui, tá, pessoal? Que é possível subir ali em cima. Porque subir ali embaixo não tem como. E subindo lá você vê uma caixa d'água. Eu não me recordo. O que... Vocês ouviram isso? Tiros. Corram, tá? Entrem aqui direto. Harry! Loutra! Esse Harry tem problema mental, velho. Na boa. Por que que esse cara travou aqui? Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu pararia o vídeo aqui, mas eu escutei um tiro. Ai, ai. Vamos dar uma olhada. Pira nessa CG. Tão novo, né, cara? Espere. Pare. Não atire. Eu atirei. Espere. Não estou aqui para lutar. Como que ela tá armada? Meu nome é Harry Manson. E sou de fora da cidade. Graças a Deus. Outro ser humano. Você não trabalha aqui? Eu sou o doutor Michael Kaufman. Trabalho neste hospital. Diga-me tudo o que você sabe. Eu não sei dizer. Eu estava dormindo na sala do médico. Quando eu acordei, estava tudo assim. Todo mundo parece ter desaparecido. E está nervosa e fora de época no ano. Uma coisa está seriamente errada. Você viu aqueles monstros? Você viu aqueles monstros? Já tinha visto tais aberrações? Ou ouviu falar em tais coisas? O que é isso? Você e eu sabemos que criaturas assim não existem. Sim. Resposta. Você viu uma garotinha por aí? Uma garotinha por aí. Estou procurando ela, minha filha. Cabelo curto. 47 anos. Ela desapareceu. Desculpe, eu não a vi. Mas com tanto monstro solto por aí, eu não acho que ela esteja viva. Desculpe, eu não quis desapontar sua busca. Sua esposa, ela está aqui com você? Ela morreu há quatro anos atrás. Agora, apenas eu e minha filha. Agora, apenas eu e minha filha. Eu entendo. Eu sinto muito. Ai, que merda, velho. Onde é que você vai, mano? É melhor eu ir agora. Eu não posso ficar aqui parado, sem fazer nada. Soprada no microfone. Fique com Deus e boa sorte lá fora. Nossa, cara. Na boa. Esse é o diálogo mais ridículo da história dos videogames. Ok. Em português. Ai. Ridículo, galera. Ridículo. Bom, pessoal. Vamos parando por aqui, então. Eu espero que todo mundo tenha gostado de mais esse vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Ah, só lembrando. Aqui do lado tem um save, tá, pessoal? Então é bem tranquilo. Cara. Nossa, velho. Que bizarro. Nossa, ali tem um medkit também, que depois a gente pega, tá, pessoal? Enfim, pessoal. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus. Claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não deixem de avaliar o comentário. Cara, é o mesmo cara fazendo as duas vozes. Que ridículo, velho. E não deixem de avaliar o comentário adicionado favorito, que realmente gostou. Vídeo bônus, praticamente, né? Só pegando alguns itens. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.